Mas agora a gente analisa Robinho, que também perde rendimento nesta temporada. Jogos em que marcou ou deu assistência, 12. Aproveitamento da equipe, 86,1%. Jogos em que não marcou ou deu assistência, 13. A maioria. E o aproveitamento da equipe cai muito quando o Robinho não está bem. Cai para 38,1% dos pontos. Robinho não marca sete jogos. No período, ele deu apenas uma assistência e nem um chute certo. O Robinho, ainda, após 25 jogos. Reparem a diferença da temporada passada, ainda que o Atlético não tenha sido campeão de nada em 2016. Mas o Robinho estava muito melhor. A diferença é flagrante, gente. Pelos números e a olho nu também. Tem coisas interessantes sobre o Robinho. O Robinho, a carreira inteira dele, desde que ele apareceu em 2002, é muito bem vista. Muito bem fotografada, radiografada por institutos de pesquisa. O Datafolha é aqueles números sobre dribles. Quando ele apareceu como o rei das pedaladas, que ele tinha muito mais velocidade, um jogador insinuante, ele dava mais que cinco dribles por partida. No ano seguinte, 2003, ele foi destaque na Libertadores e vice-campeão, caiu para quatro. Quando ele voltou para o Santos em 2010, esse número já era inferior a três dribles por jogo. A gente viu no ano passado ele dando um drible por jogo e agora ele dá um drible a cada dois jogos. Quer dizer, o rei da pedalada não existe mais. Que é uma coisa natural de um atacante rápido, veloz, deslador. Ao 73, veterano, ele vai tocando mais a bola.